Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Chegamos ao módulo 93, pessoal. Agora é o método da adição. Gente, eu fiz questão de deixar o mesmo exemplo do módulo 92 que nós resolvemos pelo método da substituição. De propósito, por quê? Nós temos que encontrar a mesma resposta, independente do método de resolução escolhido. Naquele momento, eu fiz pelo método da substituição. E encontrei como solução, já vou até adiantar, eu encontrei como solução o seguinte par ordenado. O x tinha dado 220 e o y tinha dado 100, certo? Eu estou trocando o método de resolução, porém, a solução, a resposta final tem que ser a mesma. Tá legal? Bom, isso é para quê? Quando você estiver resolvendo a sua questão, independente do método que você escolher, você vai chegar no mesmo resultado que um outro colega seu, se ele estiver feito pelo método diferente. Tudo bem? Então, vamos lá. 3x mais y igual a 760. 2x mais 3y igual a 740. Olha, do que consiste o método da adição? O nome já diz, né? Adição. Eu preciso somar a primeira equação com a segunda equação. Só que eu tenho que somar de tal forma que uma das incógnitas desapareça. Tudo bem? Se eu somar da maneira que ela se encontra, eu vou ter como resultado 5x mais 4y igual a 1500. Porém, eu ainda vou continuar com duas incógnitas. Por esse motivo, o que a gente pode fazer? A gente usa alguns artifícios, tá? Eu vou explicar o primeiro. Aqui, ó. Eu posso multiplicar toda a minha primeira equação, por exemplo, pelo coeficiente que está na segunda equação, nas letras correspondentes. Por exemplo, se eu tenho interesse em eliminar o y, eu multiplico toda a minha primeira equação por menos 3. Ao fazer isso, preste atenção no que vai acontecer. Vai ficar, ó, menos 9x menos 3y menos, vamos lá, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 6, 18, vai 1, 3 vezes 7, 21, com 1, 22. Então, tá lá. Qual foi o meu artifício? foi multiplicar toda a equação por menos 3. Mas isso vai acontecer sempre? Não. Não vai acontecer sempre. Depende de cada equação, tá? De cada sistema. Aqui, eu usei o quê? O coeficiente da minha segunda equação. Presta atenção nessa dica, tá bom? Vou repetir a segunda equação. vai ficar 2x mais 3y igual a 740. Bom, note que agora eu vou adicionar as duas equações e uma das letrinhas ela vai desaparecer. Olha lá. Bom, vou aplicar o método da adição. Perceba que 3y ao ser somado com menos 3y nós temos ali um cancelamento. Bom, menos 9x mais 2x eu vou encontrar menos 7x. E do lado de cá menos 2280 mais 740 eu vou encontrar como resposta menos né? 0 tira 0 vai dar 0 8 tira 4 vai dar 4 22 tira 7 vai dar 15 veja fiquei com menos 7x igual a menos 1540 quando a gente tem a letrinha seguida de um sinal negativo lembra da estratégia? cobrinha menos 1 multiplicando toda a equação por menos 1 ela inverte o sinal então eu vou encontrar aqui 7x igual a 1540 e agora vai ficar fácil né? Qual seria então o valor de x? 220 muito bem olha lá notaram que a gente mudou o método mas a resolução ficou igualzinha aqui o valor de x tá? agora vamos em busca do valor do y bom para encontrar o valor do y você tem dois caminhos você pode pegar o valor do x que você encontrou e substituir na sua primeira equação ou na sua segunda equação tá? aí fica a seu critério você que escolhe né? bom eu vou substituir na primeira equação então vamos lá vou pegar aqui a minha primeira equação e vou substituir então eu tenho lá 3x mais y igual a 760 o x é 220 vai ficar 3 que multiplica 220 mais y igual a 760 então eu vou encontrar aqui 660 mais y igual a 760 portanto y tem que ser igual a 100 foi? olha lá justamente o valor que a gente já havia encontrado no exercício que a gente fez anteriormente né? lá no módulo 92 tudo bem? pessoal lembrando que o método de resolução é você que escolhe tá? quando a gente começar a resolver problemas você que vai definir qual dos dois métodos você quer usar tá bom? eu vou entrar agora com o módulo 94 que a gente vai trabalhar resolução de problemas e aí na resolução de problemas você tá livre pra escolher qualquer um dos métodos aguardo vocês em nossa próxima aula tchau tchau tchau